Tá, amiga, o que é isso? Do feio ao bonito. Ele derrete, olha só, olha isso. Vou economizar produto, mas eu vou mostrar pra vocês. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês um Desarrume-se Comigo. Tá, amiga, o que é isso? Um Desarrume-se, né? Vocês sempre veem vídeos de arrume-se comigo, do feio ao bonito, né? A gente toda desgadeiada pra ficar bonita. Hoje é o contrário, hoje a gente tá maquiada, arrumada e tal. E agora eu vou fazer um Desarrume-se Comigo pra mostrar pra vocês como é que eu tiro maquiagem, os produtos que eu uso pra cuidar da minha pele, me desmanchando, desmanchando glamour. Espero muito que vocês gostem do vídeo, gente. Não saia daqui sem se inscrever no canal, se você ainda não for inscrita. E também me sigam lá no Instagram, eu tenho dois perfis que eu uso muito e um deles é só sobre beleza, que é o Produtinhos da Tami, tá bom? Então me segue por lá. E agora, gente, eu vou levar vocês no banheiro comigo, porque a gente vai o quê? Tirar esta maquiagem. Mas primeiro de tudo, a gente vai tirar essa roupa. Eu tava gravando o vídeo, por isso que eu tô com essa blusinha aqui. Mas não, gente, eu não quero saber de roupa, eu quero saber de pijama. Aqui está a minha camisola virada do avesso e é ela que a gente vai usar. Então a primeira coisa que eu faço sempre que eu me desarrumo é tirar a roupa que eu tô gravando, às vezes a roupa que eu saí de casa, quando dava pra sair de casa. E a primeira coisa que eu faço é sempre colocar um pijama, gente, porque eu amo ficar de pijama em casa, então bora se trocar. Pronto, agora que já estamos de camisola, tirei o shortinho que eu tava também. Eu gosto muito dessa camisola de unicórnio. A gente vai prender esse cabelo e fazer um coque, porque senão vai ser difícil de lavar o rosto com esse cabelo solto. Fiz um coque, sempre fica um rabo aqui atrás, mas tudo bem. Vamos ao banheiro? Bom, gente, aqui no meu banheiro eu tenho esta caixa só de coisas pra lavar o rosto. Sabonete, gel, esfoliante, mousse, tudo que precisa pra lavar o rosto. E aqui eu tenho cleansing oils e cleansing balms, e é o que eu vou usar, gente. Eu vou usar e vou mostrar pra vocês. Vou usar esse daqui. Clean It Zero. Vou mostrar pra vocês como é que eu tiro a minha maquiagem com ele. E aí eu sempre pego uma tiarinha dessas. Então eu vou pegar uma tiarinha. Aqui já temos a toalha. Lá estamos nós. E de sabonete eu vou usar esse daqui, gente. Que ele é uniforme, mate, com vitamina C, limpeza facial. Ele purifica, uniformiza e reduz as marcas. Ele também é anti-oleosidade da Garnier. Então eu vou usar esse daqui depois que eu derreter a maquiagem. Vamos lá? Gente, vamos lá. Então eu vou usar esse produtinho aqui. Ele é um cleansing balm. Se vocês me seguirem lá no perfil do produtinho, vocês vão ver o que é um cleansing balm. É tipo uma pastinha que ele vai derreter esta maquiagem. Na verdade, era pra eu pegar com uma espátula, mas eu tô sem espátula aqui no banheiro. Você pega assim, ó, um pouquinho no rosto. No rosto não, nas mãos. Assim, é uma pastinha. Ele derrete, olha só. Derrete toda a maquiagem, gente. É sensacional isso daqui. Então eu vou fazer e já mostro pra vocês o resultado. Gente, olha isso. Vocês conseguem ver que derreteu tudo? Eu passo na sobrancelha, na testa, nos olhos, tudo. Ele derrete a maquiagem mesmo. E agora tudo que a gente tem que fazer é só enxaguar com água. Então eu vou enxaguar e venho mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Vocês conseguem ver que minha pele tá quase limpa? Por quê? Porque só o cleansing balm já derreteu toda a minha maquiagem. Até o rímel, olha isso. Até o rímel ele derrete. Ele é muito bom. Coloquei agora essa tiarinha aqui. Eu tinha esquecido de colocar antes de passar o cleansing balm. Mas aí eu falei, ah, vou enxaguar. Porque quando o rosto estiver limpo eu não sujo a minha tiarinha. E agora, gente, então eu vou passar o sabonete. Tá bom? Por quê? Não é porque não aparenta que tem maquiagem que não tem. Tem muito processo pra limpar a pele ainda. Então, bora lá. Gente, tô aqui. Eu com a minha tiarinha, né? Fiz meu coque de novo, que ele tinha desandado. Vamos lá. Não acabou ainda. Eu sempre tenho algodão aqui em casa. E agora eu faço mais dois processos de limpeza da pele. Assim, pra eu ter certeza que minha pele tá bem limpa. Então, assim. Tami, preciso fazer todos esses passos? Quando eu uso maquiagem, eu sempre faço todos esses passos, tá? Se eu não uso o cleansing balm pra derreter a maquiagem, eu uso pelo menos o sabonete. E eu sempre prefiro lavar o rosto antes de usar os produtos, tá? Tem gente que usa água micelar antes do sabonete. Eu prefiro usar antes o sabonete, porque minha pele já tá bem mais limpa. Eu vou usar muito menos produto, economizar produto. E aí, depois, eu só finalizo a limpeza com água micelar e com o tônico. É dessa forma que, pra mim, dá mais certo. Que eu acho que é mais legal. E que eu consigo economizar também aí um pouco de produto. Vou usar, gente, essa água micelar aqui da Garnier. Ela tem 400ml e custa, em média, 40 reais. Ela tem um custo-benefício muito bom, porque geralmente você encontra água micelar bem menores, como eu tenho, por exemplo, assim, da Anivea. Eu amo a água da Anivea também, mas ela tem 200ml e custa 30 e pouco. Então, se você paga 39, algo que vem o dobro, vale muito mais a pena. Essa é da Garnier, vocês encontram em farmácias grandes, como o Drogazil, o Drogahaya, mas também tem na Renner e na Riachuelo. Vocês podem usar a que vocês têm em casa, tá, gente? Eu só estou dando a dica. Não quer dizer que você precise comprar a mesma água micelar que eu. Não quero instigar o consumo. Vocês usam a que você tiver. E aí, eu uso, gente, num lencinho desse. E vamos ver quanto de maquiagem que vai sair, principalmente da área do pescoço. que eu passei maquiagem e a gente não lavou o pescoço lá no banheiro. Ó, só do pescoço. Eu tô com uma espinha interna aqui, ó. Ela é interna, não tem o que fazer. Ela não sai e fica doendo. Não sei se vocês conseguem ver, conseguem, né? A sujeira disso daqui. Não acabou ainda. Depois da água micelar, eu sempre uso um tônico. Vou escolher esse daqui da Dalf. Ele custa, em média, uns 20 e poucos reais. Ele é... Dalf é marcas próprias, pague menos. Então, vocês conseguem encontrar em farmácias, pague menos, tá bom? Então, é da marca deles, né, mesmo. É um tônico adstringente. Ele ajuda muito na pele oleosa pra quem tem espinhas. Gente, é só depois do tônico que eu sinto que a minha pele realmente tá uma pele limpa. Ele saiu sujeira, mas não muito. E o tônico, ele limpa muito profundamente. Então, se não saiu tanta sujeirinha assim com o tônico, significa que minha pele agora sim tá limpa. E a diferença do tônico pra água micelar é que a água micelar, ela é um demaquilante. Ela serve pra tirar a maquiagem e o tônico, ele serve para reequilibrar o pH da pele, tá bom? Então, é muito importante que vocês passem os dois, mesmo que seja de uma marca baratinha aí que vocês comprem em farmácia. Agora, vamos para cuidados de pele. Eu tô olhando aqui pro lado porque é onde eu tenho as minhas gavetas. Eu vou mostrar pra vocês. Tá meio bagunçado aqui, gente, mas ó, aqui é a minha gaveta de cuidados com a pele, de limpeza de pele, na verdade. Tônicos, aqui alguns tônicos, água micelar, água micelar. E aqui coisa pra maquiagem, bruma fixadora e tal. Mas aqui eu deixo minhas aguinhas micelares, ó. Tem até carregamento da câmera ali, o carregador da câmera. Esse negocinho que eu não tô usando. E aqui o cuidados com a pele que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou escolher esses produtos pra mostrar pra vocês. Bastante coisa, né? Sempre que eu vou cuidar da minha pele, gente, eu uso alguns passos. Eu gosto sempre de usar um ácido hialurônico, porque ele ajuda a repor o ácido hialurônico da nossa pele. Que serve para deixar a nossa pele esticada e rejuvenescida. Eu gosto muito de usar uma vitamina C também. Amo vitamina C. Pra dar uma luminosidade na pele, clarear as manchinhas. Gosto muito de usar um creme aqui na área dos olhos, específico pra área dos olhos. Pra deixar bem hidratada essa pele, que é bem sensível. E a gente usa muita maquiagem nos olhos. Rímel, sombra, delineador e tudo. Então é muito importante hidratar a área dos olhos também. E finalizo sempre com um hidratante por cima. Essa é minha rotina básica. Básica mesmo. Não vou usar nenhum ácido, nem vou usar nada clareador, tá bom? Eu gosto muito, gente, eu tenho alguns ácidos hialurônicos. Eu gosto muito dessa aqui da Radalabo. Ela é bem líquida, bem líquida mesmo. Mas ela é um pouco mais difícil de encontrar, porque só vende em algumas farmácias, tá bom? É bem difícil de encontrar. Encontrei lá em São Paulo, aqui em Vila Velha e Vitória. Eu nem sei se tem. Mas eu vou usar uma versão que é mais fácil de encontrar. Que é da Avon. E olha só pra vocês verem como nem sempre é mais barato. Esse daqui da Radalabo, gente, tem 170ml. Eu paguei uns 120 reais. 170ml, ele é em gotas, super fininho. E esse daqui, gente, eu paguei 100 reais. E ele tem... Cara, ele não tem 50ml. Eu não sei onde é que tem. Não aparece aqui nesse da Avon a quantidade de produto que vem. Mas não vem nem 50ml. Certeza, porque ele é bem pouquinho. Então assim, por 20 reais, olha o tamanho do produto que vale a pena comprar. Mas esse da Avon é mais fácil de vocês encontrarem. Ele é antirrugas com triplo ácido hialurônico. Concentrado facial e preenchedor de rugas. Então ele vem assim. E aí eu pingo uma gotinha de cada lado. Ele é bem grosso, tá, gente? Mas eu pingo uma gotinha de cada lado. E vou espalhando. É muito importante que vocês deixem os produtos secarem entre um e outro, tá? Já usei aqui o ácido hialurônico. Agora eu vou pra uma vitamina C. E eu também queria uma vitamina C que vocês encontrassem fácil. Tem essa daqui da Avon também. Mas eu não gosto tanto dela, porque eu acho que ela é muito pesada. Tem uma vitamina C que eu acho que a Tracta devia me contratar. De tanto que eu já indiquei. Essa vitamina C aqui da Tracta, gente. Ela é um sérum facial. Meu nariz tá coçando a pontinha. Ela é um sérum facial com 10% de vitamina C. Vocês encontram facilmente em lojas de cosméticos. É assim, onde vende Tracta, sabe? Ela é muito levinha. A minha já tá no final, gente. A Tracta devia me notar, porque se vocês soubessem o tanto de gente que já comprou esse negócio por causa de mim. E ela é mais barata, é a mais baratinha que eu tenho. A vitamina C em si não é um produto muito barato. Ela custa uns R$45. Eu gosto sempre de falar preço pra vocês terem uma noção de quanto custa, mais ou menos, cuidar aí da pele. Ácido hialurônico e vitamina C não são produtos que são muito baratinhos. Mas vale muito, muito a pena. Então eu espalho assim, sempre assim, ó. De dentro pra fora, dentro pra fora, aqui em cima, sempre pra cima. Na testa, sempre pra cima. E no pescoço, sempre pra cima. Porque, gente, pra baixo já chega gravidade, né? Deixando a gente caída. Então a gente tem que ir pra cima, pra cima. Dois produtinhos usados. Agora eu gosto muito de usar um pra olhos. Eu tenho vários pra olhos também. Mas eu vou indicar pra vocês um que também é fácil de encontrar, da Mary Kay. Vocês podem encontrar com revendedoras da Mary Kay. Esse daqui é um anti-age, tipo um anti-idade, né? Ele é um minimizador de idade. Eu sempre aplico no dedo anelar. Apliquei até demais, não precisa de tudo isso. Você usa assim, ó. Vou até fechar os olhos pra passar na pálpebra. Pronto. Acabou-se. Sempre passo assim, de dentro pra fora, dentro pra fora, dentro pra fora. E os olhos estão super hidratados. Pra finalizar, gente, eu gosto de usar um sérum ou um hidratante, assim, pro rosto todo, pra fechar o combo. E eu vou usar... Tchan, 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 tchan... Vou usar esse daqui também, né? Pra vocês encontrarem facilmente na revistinha da Avon. Esse da Avon, não. Da Natura, desculpa. Esse aqui é da Natura Cronos. Ele é um sérum intensivo pró-firmeza com concentrado de jatobá e biosacarídeos. Então, ele é assim. E eu uso uma gotinha de cada lado e só, gente. Ele é bem hidratante, tá? Ele não tem a textura oleosa. E aí, eu gosto, assim, ó, de finalizar a minha pele com um produto que eu possa passar até no pescoço. Nossa, a minha espinha tá doendo aqui. Parece que tem três, mas é porque antes tinha duas aí, interna também. Aí, agora, nasceu a outra. E fica ali na testa, parecendo um unicórnio, né, gente? Meu Deus. Pronto, pele hidratada. E pra gente finalizar, vamos hidratar esse lábio? É... Eu gosto muito desses... Tenho vários desses da Nivea. É, tenho vários mesmo. Mas vocês encontram em farmácia. Bem fácil, tá? Vou usar esse vermelhinho. Pra hidratar o lábio, gente. E é assim que eu me desarrumo, né? Agora, a gente pode tirar esse coquito, que vai ficar um rabo de cavalo, que eu tava de rabo de cavalo. E é isso, gente. É assim que eu me desarrumo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver como é que eu cuido da minha pele, como é que eu limpo. Lembrando que esse cuidado que eu fiz agora, porque já é quase noite, então é um cuidado noturno, tá? Quando é de dia, eu uso protetor solar. Fica a dica pra vocês também. Não saia daqui sem se inscrever no canal, se você ainda não for inscrita. Também me siga lá no Instagram, eu tô sempre dando dicas pra vocês por lá. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.